Quando falo em ti Bate forte, o coração quer sair Mas não é medo de bronca ou correção É que há tanta coisa boa pra falar Ah, eu gosto tanto do teu cheiro de flor De dormir no aconchego dos teus braços Com teus meigos olhos a me cuidar Ah, tens a mais bela canção de ná Mas então chega o dia De soltar sua mão E atravessar as ruas da vida Sem você Mas levo na memória Tudo que me ensinou Me sinto então mais forte Eu atravesso as ruas E posso levantar meu vô Um dia a gente volta A segurar na mão Vejo quanto cresci E o tempo passou Não tenho mais minha aquarela e pincel Mas noto que o tempo não tocou Seu amor Ainda sou seu pequeno ser Ah, pode deixar que eu tiro o colo agora És de Deus a obra-prima Mãe, as dádiva divina Minha rainha Ah, pode deixar que eu te dou o colo agora És de Deus a obra-prima Mãe, as dádiva divina Minha rainha Ah, vou te minar sem preocupar com a hora Quando falo em ti Tum, 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 tum Bate forte o coração Quer sair Mas não é medo de bronca ou correção É que há tanta coisa boa pra falar Padre forte o coração Auni 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 A Auni Auni Obrigado.